Quando você fuma, mais de 4.700 substâncias químicas e milhões de radicais livres entram no seu organismo. Existe macruh, e o macruh tem duas divisões, macruh é aquilo que é detestável. Você está dizendo que não, cigarro não é haram, é macruh, cigarro não é haram, é detestável. Primeiro vou te perguntar qual é a tua prova de que é detestável e não é haram. Se Allah subhanahu wa ta'ala fala do Nabi sallallahu alayhi wa sallam das suas características e diz Este profeta veio para tornar halal tudo o que é bom e tornar haram tudo o que é prejudicial. Onde é que você vai colocar cigarro? Há alguém que disse vamos colocar no meio. Fica no meio, fica mudababina, bemadalika, lá ilaha ula, lá ilaha ula. Quer dizer, está no meio, quer dizer, não está deste lado e nem deste lado. Os especialistas neste prejuízo, que se queima entre os lábios e os dedos, depois vai prejudicar os pulmões. Os especialistas neste pecado, eles nos dizem, escrevem até nos maços de cigarro, fumar prejudica a saúde. Antes era com letras pequenas, agora escrevem com letras grandes, mesmo assim ninguém consegue ver. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz Ninguém deve se prejudicar nem prejudicar o outro. E você com cigarro está prejudicar a si. Com cigarro você está prejudicar o outro. Porque o fumador ativo, aquele que fuma, ele prejudica-se. Mas quem sai mais prejudicado é o fumador passivo, aquele que inala o fumo. E apesar de tudo isto, vem e diz que não, não é haram. Não podemos discutir as ordens de Allah. Allah decretou uma ordem. É verdade, eu como ser humano, naquele momento até a fraqueza pode tomar conta de mim. Mas eu no fundo digo que é O cigarro provoca dependência química. O cigarro também provoca envelhecimento precoce.